Oh Divina Misericórdia, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Nesta quinta-feira de adoração, nós chegamos às 15 horas, a hora da misericórdia, hora de mergulharmos na Divina Misericórdia. Já vivemos esse dia na presença do Senhor, acabamos de acompanhar agora essa pregação maravilhosa com a Ivana, esse momento de oração que eu tenho certeza que Deus falou muito a muitos corações, nós chegamos na hora da misericórdia, agora é a hora de chegar o nosso coração ao coração de Jesus, ficarmos pertinho dele e vivermos tantas graças, porque nós sabemos que o Senhor tem feito milagres e prodígios no meio de nós, aqui está a comprovação, olha, quantas flores demonstrando a gratidão a Deus pelas graças alcançadas, sua bênção para Devandro. Deus abençoe, Dani, estamos aqui de novo para rezar com o povo de Deus, tantas intenções, graças a Deus e tantas graças aqui hoje representadas por essas rosas e flores maravilhosas. Graças a Deus, eu começo então mandando já um abraço para os aniversariantes do dia de hoje, meu abraço lá para Vitorinos, a Lili, quem envia um abraço para ela é a Luziane, eu envio também um abraço para o Flávio, esposo da Mariana, Mari, ela que faz essas flores tão bonitas, ela que compõe os arranjos e nos contribui muito, porque a transformação dos buquês em arranjos é ela que faz, nosso abraço para o esposo dela, que Deus o abençoe muito. Quero apresentar aqui também e rezar pelo pedido que eu recebi aqui da Salete, pedindo a Jesus pela vida de Rudinei, pela sua saúde, também eu quero rezar pela Maria Azuleide, ela rezando pela saúde dela, ela é mãe da Jéssica Virgínia, lá de Queluz, nossa irmã de comunidade e a Jaqueline, irmã da Gisele, que está fazendo um tratamento na cabeça. Nossa, nós pedimos a Jesus misericordioso por ela, esse pedido chegou pela minha querida Gabi e eu quero colocar aqui com toda a confiança do meu coração. Hoje é aniversário da Maria Eduarda, Maria Eduarda ela é filha da minha prima Bianca, mas a avó dela, Tia Vera, está acompanhando o tempo inteiro o texto da misericórdia, então ela com certeza já está rezando pela Maria Eduarda e eu rezo com toda a confiança do meu coração. E eu vou começar, Padre Evandro, pelas graças alcançadas, quero apresentar agora todos aqueles que enviaram as flores para nós, porque estão agradecendo a Deus tantas graças alcançadas. Eu começo aqui pela Lucena Martins da Costa, hoje eu vou deixar até aqui Padre, não vou colocando aqui, porque nós temos tantas flores que o nosso cerço está repleto de flores e as graças vão se misturando assim, a graça recebida pela neta Alice, que enviou a Inês Ruas Fraga de Vassouras, Rio de Janeiro, também a Maria Conceição Nascimento de Vitória no Espírito Santo, em agradecimento a Deus, oferecendo essas flores Daniela Cristina Reis da Costa, de Marituba, Belém do Pará, Zeferina Dalbó de Laje, Santa Catarina, também em agradecimento, Valéria Cristina Rosa, Odila de Ourinhos, São Paulo, agradecendo pela graça alcançada pelo seu filho, Marta Lacerda e Fátima Rolin, Rafael Bezerra da Silveira de Irajá no Rio de Janeiro, essas flores agradecendo, são oferecidas pelas amigas Cláudia, Suzete e Sônia, agradecendo a Deus pelas graças recebidas lá em Salvador, na Bahia, também recebemos aqui Lourdes Maria, Pires do Rio, Goiás, Pires do Rio, tem muita gente querida lá, as familiares da Thaíse estão lá e com certeza rezando o Terço da Misericórdia também, a Sueli Esquincariol, de Jundiaí, São Paulo, oferecendo essas flores pelas graças recebidas na sua vida, louvamos a Deus por tudo isso e também Margarete Coutinho, de Curitiba, no Paraná, na intenção da graça alcançada da sua filha, Rafaela. Essas margaridas são em agradecimento a graça alcançada pela saúde de Rosiane, Rainey, Mariane, Maria Bernadette e por toda a família Rosiane de Maria da Fé, Minas Gerais, assim eu já apresento aqueles que estão agradecendo a Deus pelo dom da sua saúde, que também são bastante pessoas que alcançaram essa graça, já começaram assim, sua bênção Padre Evandro. Deus abençoe a você. É a Marlene Duarte, do Rio de Janeiro, ela disse assim, sou Marlene, moro no Rio de Janeiro, ofereço essas rosas a Jesus misericordioso em agradecimento às graças alcançadas e o livramento em minha vida e da minha filha, louvado seja Deus, que maravilha. Apresento aqui também a Fernanda Chiarelli, de Mojiguassu, São Paulo, a Maiara, de São Pedro do Turvo, São Paulo. Socorro Alexandre Freitas, mora em Acaraú, no Ceará e oferece um buquê de 36 rosas, oferecendo a Jesus a graça por uma cirurgia de tireoide que ela submeteu dia 31 de outubro e a cirurgia foi um sucesso. Você que está aí vivendo as suas realidades na sua enfermidade, confia em Jesus. Pela saúde de Paulo Sérgio Ronsete e Zuleika Barros, Maria José de Souza, de Pouso Alegre, Minas Gerais, também agradecendo a Deus porque deu negativo no seu exame. Amém. Célia Mizani, de São João da Boa Vista, São Paulo, agradecendo a Jesus pela cirurgia do neto, Miguel Mizani, de dois aninhos. Ô padre, são tantas as bênçãos. Muitas. Nós precisamos rezar, padre, para nós termos mais tempo, para falarmos mais as graças de Deus. É, você tinha comentado antes de iniciar aqui o programa que a gente precisaria de mais 15. Eu vou rezar para a gente ter uma hora, né? Tá certo, vamos rezar. A Ana Maria vai dar um jeito nisso para nós. A nossa diretora Ana Maria está aqui, gente. Gente, mostra a Ana Maria. Ô Ana Maria. Intercede por nós, Ana Maria. Ela reza conosco. Olha lá, Ana Maria, que beleza, Ana Maria. Veio diretamente de Pedralba, Minas Gerais, de férias. Tá aí, fresquinha, renovada, descansada. Ela que vai interceder por nós. É isso mesmo. Na pessoa da Ana Maria, eu quero colocar todos os meus irmãos que trabalham na técnica, né? Quero, em especial, de uma forma especial, o Kalel, que tá me acompanhando agora. Ele tá lá na suíte, na técnica, junto com o João Marcos, além da Capucho. Quero colocar a Marlene e a Neia, que trabalham lá em casa, cuida dos padres, né? A Marlene e a Neia. Quero colocar o meu pai, Domingo José de Lima, que hoje tá fazendo uma biópsia. Com a graça de Deus, em breve, esse câncer vai embora. A Luana, minha sobrinha, que também operou o útero. Deus abençoe você, minha filha, Padre Eduardo, lá de Governador Valadares. Meu amigo, Deus abençoe. Recebemos um testemunho aqui, Dani. Boa tarde, Dani e Padre Evandro. Sou Vilma Neves, de Brito, de Formosa, do Oeste e Paraná. Quero agradecer pela graça concedida da minha filha, Fernanda Neves, de Brito. Ela estava desempregada há mais de um ano. Eu rezei todos os dias o texto da misericórdia, Dani. Pedindo que ela arrumasse um emprego, graças a Deus. Ela conseguiu e já vai começar a trabalhar hoje. Louvado seja Deus. Ela que agradece Jesus misericordioso por essa graça obtida, né? A Jesus e a todos nós da comunidade Canção Nova, dizendo que não se cansa de dizer Jesus, eu confio em vós. Bonito, né, Dani? Bonito demais. Nós vamos nos preparando agora, em meio a tantos testemunhos e tantas graças, a meditar o Diário de Santa Faustina. Você pode já pegar o seu Diário de Santa Faustina para nós rezarmos. O Padre Evandro, ele já sempre se adianta. Ele posta o número lá no Instagram dele, para todo mundo que estiver acompanhando. acompanhando, já achar rapidamente ali o testemunho dele. O testemunho não, a meditação, né, Padre? Que também não deixa de ser o testemunho, é verdade, Dani. Qual vai ser o número, Padre? Vamos para a nossa meditação. O número é 1409, Dani. Então, você que tem o Diário, pode ir buscando aí o número 1409. O Diário de Santa Faustina, que diz para nós assim. Hoje, Jesus está me dando a consciência dele, dele mesmo e do seu tão terno amor e cuidado para comigo. Numa profunda compreensão, como tudo depende da sua vontade e de como permite algumas dificuldades unicamente para o nosso mérito. Para que se manifeste declaradamente a nossa fidelidade. Assim, juntamente com isso, foi-me concedida a força para os sofrimentos e a renúncia de mim mesmo. Nós estamos meditando essa semana sobre fé. E sobre fé, nós queremos dizer que muitas vezes nós passamos por dificuldades. Sim, a fé serve para que a gente possa ser provado no fogo e continuar dizendo, como esse testemunho que nós lemos agora. Jesus, eu confio em vós. Então, se vier as dificuldades, as provas, não ache que Deus está te castigando porque não é assim. O nosso Deus não é um Deus castigador. Mas, ao contrário, isso serve. Diante dos nossos sofrimentos, diante das nossas renúncias, diante das nossas dores, Deus está presente e assim com toda a força do nosso coração dizer, Senhor, obrigado porque eu não estou sozinho nesse momento. Não é isso, Dani? Amém, é isso mesmo. Obrigado, Senhor, porque não estou sozinho neste momento. Nós temos uns aos outros, uns intercedendo pelos outros. Mas, especialmente, nós temos esse Deus maravilhoso que nos ama, que nos abraça e que cuida de nós. Hoje é quinta-feira, dia em que nós convidamos as crianças para rezar. Vamos lá, as crianças, todo mundo levantando as mãos aí com o terço, balançando. Semana passada, eu recebi lá no Instagram as fotos das crianças com o terço na mão. As crianças são lindas. Por que as crianças não botam foto no meu Instagram também? Olha, quero dizer... Pode convidar, Padre. Então, mande as fotos para o meu Instagram. Crianças, não esqueçam do Padre Evandro. Eu sou um pouquinho mais velho, mas eu continuo jovem, hein, galera? É isso mesmo, as crianças ali bem representadas. Nós sabemos que nós queremos apresentar o mundo inteiro. Vamos com toda fé e confiança iniciar o nosso terço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. E está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Erguendo o nosso terço Vamos dizer com toda confiança Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tem de piedade de nós e do mundo inteiro Vamos receber a bênção Quero agradecer, Dânia, todas as pessoas que estão ajudando o projeto Da comunidade de Canção Nova Nós chegamos aos 39%, não é isso, diretora? Graças a Deus nós chegamos aos 39% E vamos juntos, nós queremos chegar juntos Nós aqui da comunidade, mas também você que nos ajuda Aos 100% esse mês Dizendo que nós estamos rezando unidos Pela Lucined, lá de Salinas, Minas Gerais Gabriela de Belo Horizonte E todos os nossos irmãos que acompanham nesse momento Apresente a sua água, o seu terço, o escapulário Tudo aquilo que você quer ser, que o Padre abençoe nesse momento Também aqueles que estão com remédios, né? Nesse momento, aqueles que estão desempregados Apresente a sua carteira Que o Padre vai dar a bênção nesse momento Senhor Jesus, eu peço a tua bênção e tua graça Sobre cada um desses objetos, pessoas e vidas Derrame, Senhor, sem economizar Agora e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vamos então apresentar os testemunhos que chegaram pra nós Através das flores, mas dizendo assim Alcancei a graça de um emprego Foi a Adelma Bezerra Rebouças, de Natal, no Rio Grande do Norte Também a Fátima Almeida Boço, de São Paulo, capital A graça alcançada foi a aprovação do seu filho Fernando Na última fase do concurso E a Adriele Souza, de João Pessoa, na Paraíba Também foi a aprovação no concurso E a Paula Janke, de Bragança Paulista Ela até mandou a foto aqui O filho dela com a blusa de Jesus Misericordioso Ela aqui também, que bonito Ela apresentou a graça alcançada também de um emprego Tem aquelas pessoas que foram na sua saúde Que alcançaram a graça E a Libera, de Guarulhos, São Paulo Agradecendo a Deus pela cura do câncer no intestino Louvado seja Deus A Miriam Aparecida Teodoro, de Campinas, São Paulo Foi o exame do marido Paulo Roberto Que não deu nada grave A Terezinha Aparecida Reis Pinto E Camila Cristine Reis Pinto, de Conselheiro Lafayette Agradecendo pela saúde de Sibeli Rodrigues Que teve fortes dores no peito E ficamos todos preocupados Mas os exames não deram nada Graças a Deus Ana Maria Oliveira, de Sorocaba, São Paulo Agradecendo a Deus também Por todas as graças alcançadas E ela disse assim Quero, seguindo o conselho do Padre Welleson Eu escrevi a cartinha São José E recebi no dia em que eu clamava pela sua ajuda Louvado seja Deus Que bom Saudades do Padre Welleson, né? Vamos mandar um abraço pra ele Padre Welleson, um abraço pra eles Já está aí em Goiás Nosso abraço também pro seu Nelson Que é o pai do Padre Welleson Que está vivendo esse tempo de enfermidade Mas que nós confiamos em Jesus Que logo, logo vai ficar tudo bem A gente podia botar aquela hashtag Volta logo, Padre Welleson, né? Hashtag volta logo, Padre Welleson Isso mesmo Nós queremos apresentar a Isabel Aparecida de Oliveira Souza E Rita de Cássia Oliveira Ela agradece a Deus de maneira especial Pelos seus pais, Antônio e Maria Ele tem 85 anos e a sua mãe tem 80 E rezam o Terço da Misericórdia todos os dias conosco Louvado seja Deus A Regina Bastos Taxal, do Rio de Janeiro Ela disse que as graças que ela alcançou Foi através das vendas da sua empresa Que estavam muito fracas Mas que ela conseguiu bater a meta Através da graça de Deus Também a Júlia Ferreira, Vilas Novas De Governador Valadares, Minas Gerais Ela diz Assisto o Terço todos os dias Estava pedindo a Deus pela minha aposentadoria E graças a Deus já estou aposentada Assim, Padre, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Eu concluo todas as nossas rosas recebidas Eu guardei de terça-feira Porque eu não tinha conseguido mencionar todas Agora, graças a Deus, todas Amanhã vocês rezam com o Padre Evandro e Adriana E eu quero já fazer um pedido Porque sábado é aniversário da minha pequena Helena Que vai fazer dois aninhos Dia 14? Dia 14 A Helena faz dois aninhos E eu conto com a sua oração por ela Agradeço a Deus porque a dinda dela já chegou Para poder participar Nós louvamos e agradecemos a Deus Porque eu quero reunir a família Para celebrar os dois aninhos da Helena E você faz parte dessa oração comigo também Reze pela Helena nesse sábado Nós ficamos por aqui Proclamando sempre a nossa confiança em Jesus Jesus Eu confio em vós Viva Jesus Viva